Os colegas de Youtube, que beleza galera? Ó galera, 7 horas da noite, concluímos um serviço aqui, estamos voltando aí para a rua Aí me pediram aí para ver como é que ficou a iluminação dos faróis que eu coloquei Tá aí ó, um asfalto aqui, a BR-010 É, tá razoável, tá bem razoável, tá mais forte que os outros dois originais que estavam Que na verdade vem na máquina 4 né, 4 originais aí para frente, mas aí só tinha 2 Então esses dois que estão aqui estão melhores que os dois que tinham originais É, aí coloquei aqueles dois ali ó, no meio do chassi ali, que a máquina V9 vem com 2 ali também Para a lâmina no caso né, aí coloquei eles ontem tardezinha para escurecendo, coloquei Ela está iluminando bem ó, tá bem, tá maravilha Aí, agora ir para casa, tomar um banho e jantar né Depois esquentar, descansar porque a máquina que é de metal resistente quebra, imagina a gente Que é carne e osso Então tá aí galera, aquele amarelo lá é uma placa Sinalização É que tá iluminando longe, assim pelo celular, não tem como ser bom na hora dessa né, não tem jeito A noite, é meio que, acho que são poucos os celulares que captam bem a noite né, não sei Acho que são poucos Esse meu aqui é um simples Motorola Moto E Moto E Moto E4 se não me engano A câmera dele é razoável, não lembro mais quanto megapixels tem não, a câmera traseira mas Arrasou bem razoável, grava, grava, grava acho que em HD Não quebra um galho Então galera, então é isso aí, é um abração aí a todos Se vocês puderem se inscrever no canal eu agradeço E Clica no sininho aí, no ato da inscrição né Clica no sininho para receber novas informações sobre novos vídeos que eu vou postar Dê um likezinho se possível Também compartilha né galera, compartilha com a galera aí que gosta Tem sempre a galera aí que gosta de vídeos de máquina E é isso aí Um abraço a todos aí, fique com Deus e até o próximo viu